O sistema imunológico é a linha de defesa do seu organismo e a vitamina C é a sua grande aliada. Mas quando exposta à luz e ao ar, ela pode oxidar rapidamente comprometendo a sua eficácia. Além disso, o corpo humano não consegue absorver grandes quantidades de vitamina C de uma só vez. Ao ingerir altas dosagens, só uma pequena parte é aproveitada. É por isso que a Equalive criou o Equalive Vitamina C de liberação prolongada. Com essa tecnologia, a vitamina C é liberada de forma gradual no seu organismo. Assim você absorve muito mais. Entenda, diferente de outros produtos, esses comprimidos não precisam ser dissolvidos em água. Eles vêm protegidos em um blister reforçado e especialmente projetado. Essa inovação protege os componentes e mantém a eficiência máxima que a vitamina C pode oferecer para o seu corpo. Tudo isso na medida certa. Cada embalagem vem com 30 comprimidos. É proteção para o mês inteiro. Equalive Vitamina C de liberação prolongada. Qualidade, praticidade e muito mais absorção. Equalive Vitamina C de liberação. A CIDADE NO BRASIL